E aí pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova. Se você não tá acompanhando a resolução, clica nessa playlist ou então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que você vai receber no seu celular toda vez que eu vou postar vídeo. E aí pra galera que tá estudando aí pro TJ, essa aí tá sendo uma intensivão pra gente resolver. Pra quem não tá estudando, estudando pra outros concursos, a matemática e o raciocínio lógico, é sempre o mesmo pra todo mundo. O que muda é o edital, uma coisinha ou outra, mas na grande maioria dos concursos é sempre o mesmo assunto. Então isso aqui sempre cai, tá bom? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra que você não perca nenhuma postagem. Pega uma folha, uma caneta, um papel, tenta resolver depois você ver a resolução. Pausa o vídeo na questão que vai ficar na tela. E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos ler que é uma questãozinha bem legal, ela tem aparecido algumas vezes. E é o seguinte, primeiro de tudo, separa os dados, depois você resolve. Não tenta fazer conta no meio do caminho antes de entender o exercício. Alberto, Bruno e Carla foram almoçar em um restaurante e no final do almoço cada um pagou o que consumiu. Ainda bem, né? Sabendo que, sem a taxa de serviço de 10% sobre o consumo total, Alberto e Bruno consumiram juntos R$150,00. Então vamos colocar aqui, Alberto mais Bruno, R$150,00. Bruno e Carla consumiram juntos R$114,00. E Alberto e Carla consumiram juntos R$144,00. Lembrando que essas taxas aqui, esses valores que eles consumiram juntos, não tem o 10% sobre o consumo. Continuando. É correto afirmar que a taxa de serviço de 10% sobre o consumo dessas três pessoas foi. Então ele quer saber, no final de tudo, quanto corresponde aos 10% da conta. Só que eu não posso somar esses valores porque tem gente aqui no meio que... Por exemplo, A mais B é R$150,00. Só que tem B aqui. Então tem um valor de B que se eu somar com C dá R$114,00. Eu não posso somar esses três aqui e tirar 10% porque já tem valor no meio. Vamos pensar para resolver essa questão. Essa questão dá para resolver por substituição, mas vai dar um trabalho grande. Então vamos pensar que tem um jeitinho um pouco mais rápido. Vamos ver. Se a gente somar todos os valores aqui, olhar isso aqui, todos esses valores vai ser o seguinte. A e A, B e B e C e C. Como eu estou somando todo mundo, vamos fazer A mais A, 2A. B mais B, 2B. C mais C, 2C. Agora, se a gente somou todas as letras, vamos somar todos os números. Igual a 150 mais 114 mais 144. Vamos pensar o que a gente fez aqui. 2A mais 2B mais 2C, que são as letras, depois os valores. Agora vamos somar e entender o que a gente está fazendo. 2A mais 2B. Fazendo essa conta, 150 mais 114 mais 144 vai dar 408. Ou seja, vamos pensar que a gente está em busca desses 10%, que é o valor da conta total. Se cada um tivesse almoçado duas vezes, o A almoçou duas vezes, o B almoçou duas vezes e o C almoçou duas vezes, quanto que seria a conta? Seria 408. Só que cada um almoçou quantas vezes? Uma vez só. Então, vamos dividir tudo isso aqui por 2. Se eu dividir esse valor por 2, já vai sair o valor que eu quero da conta final, que vai ser A mais B. É só fazer isso aqui. Esse cara aqui, daqui para cá, eu dividi por 2, que é a sacada desse problema. 408 dividido por 2 vai dar 204. A conta deu 404 reais dos três almoçando juntos. Só que aqui não tem 10%. Quanto que é 10% desse valor? Então, vamos calcular 10% de 204. Você pode ir de cabeça, você pode fazer do jeito que você quiser, mas sempre lembre-se que uma porcentagem é uma fração. 10% é 10 sobre 100, vezes 204. Aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida nisso, clica nessa letra aí ou acompanha aqui. Você vai fazer assim, 10 vezes 204, 2.040, dividido por 100. 2.040 dividido por 100, 20,4. A alternativa é E. Dá para fazer de cabeça, né? Quanto que é 10% disso? Põe uma vírgula para o lado aqui e já era, 20,4. O que eu queria mostrar aqui é que toda porcentagem é uma fração e você também consegue calcular desse jeito aqui. Espero que você tenha entendido essa questão. Ela tem essa sacada aqui de dividir por 2 que sai rapidinho, mas dá para ir por substituição. Dá um trabalho danado, mas dá certo. Esse método aqui é mais rápido e geralmente a Vunesp pede coisas assim. Então, põe na manga essa questão e vai para a sua prova sabendo esse método de resolução. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de conferir as próximas que virão. Clica na playlist para resolver as outras e compartilhe o vídeo. Dá aquele joinha e qualquer coisa, qualquer dúvida. Volta o vídeo, vai anotando devagarzinho. Se não, deixa aqui nos comentários que responda todo mundo. Muito obrigado e tchau.